Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oito horas e dezesseis minutos em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, ao vivo, nesta quarta-feira ensolarada e quente. Máxima para hoje de trinta e seis graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos não tem chuva prevista para hoje. Agora são oito e dezesseis. Já estamos aí próximo aos trinta graus. Faz vinte e nove graus aqui no centro da cidade. Voltamos com o oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje com Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com Roberto Lantes, procurador-geral do município de Campos, falando sobre esse impasse da votação da LOA 2024. Agora a gente já vira um pouco a chave mais para a área técnica, mas tem várias perguntas aqui. Tem um pessoal interagindo com a gente no Facebook, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aluísio Abreu Barbosa. E, meu caro Roberto, tem uma pergunta do Nicolas aqui no grupo. Em toda tentativa de acordo, as partes precisam ceder. O que a Procuradoria da Prefeitura poderia propor de concreto para resolver o impasse neste momento, já que coisas tão importantes na cidade estão na dependência? Bom, Claudio, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, voltando um pouquinho ao que eu falei agora há pouco, a gente só não precisa perder de vista o que está em risco aqui. Bom, primeiro, o que a gente tem a propor de acordo? É uma situação meio inusitada, porque a gente tem o entendimento de que o projeto foi encaminhado de forma correta. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar quando eu mencionei isso lá atrás, foi o seguinte, quando o executivo legislativo, a Câmara, devolve para o município a lei, se a gente acata aquilo ali e manda um substitutivo, automaticamente o prefeito estaria descumprindo um comando constitucional que diz que a lei teria que ter sido encaminhada até 30 do 8. Então, assim, devolver com correções ia trazer um problema de prestação de contas para o prefeito. E essa perda de prazo constitucional, isso enseja improbidade. Então, assim, o prefeito teria sérios problemas também nesse ponto se houvesse essa devolução. Então, lembrando que não existe previsão regimental para isso, e ainda que a gente acatasse isso, teria esse problema. O prazo seria descumprido. Então, assim, aí voltando também um pouquinho do que eu falei agora há pouco. O governo Vladimir, ele é marcado, uma das marcas do governo Vladimir é o diálogo. É essa habilidade que o Vladimir tem, o Frederico tem, em transitar entre oposição, situação. Então, assim, diálogo nunca faltou. Mas, assim, a gente fazer concessão, fica um negócio meio simples. Porque o que está em risco, o que está em jogo é o seguinte, é aquilo que eu falei mais cedo, né? É uma minoria tentando impor ao argumento de que existe uma ilegalidade a sua vontade de colocar pontos ou de substituir pontos naquele projeto. Lembrando que o foro específico para se discutir isso seriam as emendas dos vereadores e depois a votação do plenário. Então, assim, a gente fazer concessões, fazer acordo, né? A gente, assim, tem alguma dificuldade para entender. Mas que ponto? Qual que é o ponto? E aí, assim, para isso foi, para a gente maturar um pouco mais essa discussão, é que foi marcada essa reunião amanhã lá no Ministério Público, que vai ser a ocasião em que a gente vai entender o que a Câmara quer, o que ela cede, o que a gente pode acatar, o que não pode. Porque, assim, na verdade, me parece que quem precisa ceder agora é muito mais a Câmara ao Executivo do que o Executivo à Câmara, né? Mas é aquilo que eu te falei, a premissa do diálogo, ela continua aberta. O assunto, que já falei isso aqui mais cedo, está afligindo todos nós. Então, assim, onde houver espaço e margem para isso, pode estar certo que a gente vai transitar. Mas agora, assim, a gente propor alguma coisa, a gente ceder alguma coisa, e essa proposta partir da gente, fica um pouquinho difícil, porque a gente tem um entendimento, a convicção de que, tecnicamente, não tem erro naquilo ali, sabe? Tem mais perguntas aí, Cláudio? Peraí, deixa eu voltar aqui ao grupo de WhatsApp. Você quer que faça logo todas? Então, peraí. Tem aqui a da Silvana Venâncio. Procurador, por que demorou tanto para o Ministério Público entrar em ação para resolver esse impasse? Silvana Venâncio é jornalista, mora lá em Bom Jesus, do Itabapuana. O Ministério Público, o Cláudio e o Rodrigo e a Silvana, ele já vem, assim, atuando nisso desde o final do ano passado, né? A gente tem lá uma atuação mais direta da doutora Niki, que é a promotora da Infância e da Juventude, e da doutora Maristela, que é a promotora da terceira tutela coletiva. Então, desde lá do começo de dezembro, a gente já vinha respondendo ao Ministério Público informações a respeito de inquéritos que já tinham sido abertos e que estavam tramitando lá. Inclusive, existe uma recomendação que foi expedida no 18 de dezembro do MP para a Câmara, recomendando que se pautasse a lua. Então, assim, na verdade, agora é que o ator do Ministério Público, ele está mais em voga, está mais aparecendo na cena. Mas, na verdade, ele já está atuando nisso há mais de um mês, na verdade, desde o começo de dezembro. E, assim, o que eu posso dizer é que o Ministério Público tem sido um ator, um agente importante, né? Para poder mediar isso daí, porque a gente... A exemplo disso, né? A reunião que aconteceu lá no dia 11, a reunião com o presidente do Legislativo ontem, essa de desdobramento que vai acontecer amanhã. Então, assim, embora o MP só esteja aparecendo agora, ele já está atuando há algum tempo nisso. Inclusive, tem essa recomendação, uma recomendação feita pela Maristela, do dia 18 de dezembro, onde ela pede... Ela já pede, inclusive, a votação da lua, né? Ela pede a votação. A Anika ainda estava na questão de... Dando prazo para que fosse respondido. E a Maristela foi mais direta no sentido de recomendar, por mais que o inquérito civil público tenha sido aberto pela Anika, a Maristela, naquele momento, em 18 de dezembro, deu uma recomendação para que a lua fosse votada, pautada e votada, né? E aí, claro que... Tem toda uma outra questão que precisa ser avaliada ainda, e o Ministério Público tem feito esse trabalho nesse momento de intermediação. É bom a gente ressaltar que... Tem todas as outras questões que estão sendo colocadas, mas a preocupação inicial maior é em relação a essas 13 OSCs, que incluem, por exemplo, serviços como a PAI, a PAP, a POE, que são entidades que só elas oferecem esse atendimento a crianças atípicas da forma que oferecem, e elas, então, por não terem mais o termo... É termo de fomento que fala? Sim. Assinado no dia 31 de dezembro, e como já foi colocado aqui, elas precisariam dar a lua para que essa assinatura fosse feita. Está em risco, então, esse atendimento. Tem mais perguntas lá, Cláudio? Não, tranquilo. Ah, tem uma pergunta... Eu não vi mais nenhuma aqui, não. Espera aí. Até agora eu vi essas duas só, tá? Desculpa se eu não vi outras. Tem uma pergunta aqui no Face, é sobre aquela... a questão daquela reunião na Câmara. Agora eu só queria lembrar o nome aqui. Se aquela reunião teria efeito, poderia ser usada, o procurador. O encontro na CDL, aquela audiência pública na CDL. Sim, pergunta boa, Cláudio. Olha só, a obrigatoriedade... É Luiz Carlos Duarte Pessay, desculpa. Luiz Carlos. Respondendo a Luiz Carlos, a obrigatoriedade da audiência pública, ela está prevista na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, para se votar o orçamento, obrigatoriamente é condição de votação que ocorra a audiência pública, que é a oportunidade na qual a comunidade comparece, faz ali os seus apontamentos, as suas sugestões. Só que, em lugar nenhum, seja na Constituição, na LRF, na Lei Orgânica, no Regimento Interno da Câmara, qualquer outra legislação esparsa, diz que essa atribuição de executar a audiência pública é da Câmara. Costumeiramente, nos anos anteriores, vem sendo feito na Câmara, mas em lugar nenhum, em lugar nenhum, existe essa previsão de que, necessariamente, a audiência tem que ocorrer no ambiente da Câmara. Então, assim, considerando isso, e considerando que a Lua foi enviada em 30 de agosto, né, e a gente, quando fez a audiência, foi no final de dezembro, quase cinco meses, e não tinha sido realizada ainda, foi que o executivo resolveu chamar, né, essa audiência pública, que foi realizada nas dependências do CDL, e, assim, que contou com a participação maciça da sociedade, as entidades civis estavam presentes lá, entidades de classe, população, os 16 vereadores estiveram presentes lá, então, assim, foi um ato que mostrou, digamos assim, a força e a validade dessa audiência, né, então, assim, a validade da audiência, ela não pode ser questionada exatamente por isso, não existe em lugar nenhum a previsão de que tem que ser feita, necessariamente, pela Câmara, e como ela é condição para votação, a nossa ideia foi chamar para mostrar, bom, se tem um impedimento aqui, que é a não realização da audiência pública, a gente realiza, e aí fica apto a pautar e votar, então, essa foi a intenção lá atrás, né, de chamar como chamamos e foi realizada, e não existe qualquer legalidade em relação a isso, então, hoje, a gente pode afirmar com convicção de que o requisito, o pré-requisito da votação, audiência pública, ele já foi realizado, sem problema nenhum. Perfeito, tem outra pergunta, então, agora, aqui, tem uma minha aqui, vocês convidaram a oposição, inclusive o presidente, para essa audiência pública, mas tem uma... Sim, não foi? Perfeito. Foi, naquela oportunidade foi convidado, foi convidado todos os vereadores, foi convidado o presidente do Legislativo, OAB, Ministério Público, todos esses agentes foram convidados. Cléber Tinuca, advogado, já falava aqui com a gente também sobre essa questão, num programa recente, em que ele trazia aqui até o filho, que tem sido destaque aí na natação, vamos lá, ele deixa aqui uma pergunta, e tem defendido aqui, nesse grupo de WhatsApp, já teve aqui também um debate interessante, com o próprio Ferrugem, que é chefe de governo... Chefe de gabinete. Chefe de gabinete do governo do Brasil, obrigado. Então, e um alegando que pode usar, e outro defendendo também a tese de que não pode usar o do Odésimo. E ele pergunta aqui, por que não aplicar a solução indicada pela doutrina no impasse gerado pela não aprovação da LOA, que inclui até a aplicação integral do projeto da LOA em trâmite na Câmara? Nenhuma doutrina especializada em direito financeiro sugere a paralisação dos serviços por atraso na aprovação da LOA. Não vi, em nenhum momento, o governo buscar uma alternativa dentro do direito, limitando-se a defender a tese de estrita legalidade orçamentária e o shutdown, que é a paralisação dos serviços. É a pergunta do Kleber Tino. Bom, mandar um abraço para o Kleber. Isso conversa um pouquinho com o que eu falei lá atrás, o Claudio, em relação à forma que o Tribunal de Contas encara esses atos. Então, assim, a gente usar um entendimento doutrinário para fundamentar um ato praticado pelos gestores, para ordenar uma despesa num ambiente em que não existe legalidade estrita, lei autorizando essa despesa, é extremamente arriscado, extremamente arriscado. E aí, acontece aquele cenário que eu falei agora há pouco. O gestor pratica o ato agora, não, a doutrina me embasa aqui, eu vou fazer e acabou, eu vou embora. Só que daqui a um, dois, três, quatro anos, quando as contas forem apreciadas lá no TCE, vai vir irregularidade, vai vir a multa, vai vir problema. Então, assim, é extremamente arriscado a gente utilizar a doutrina para fundamentar a prática de um ato, da concessão de um ato administrativo, né? Assim, o que a gente vê hoje no direito, a doutrina, ela tem muito peso, mas, assim, a jurisprudência é aquilo que dá uma relativa orientação mais segura ao gestor. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho extremamente arriscado e não aconselho o gestor nenhum a utilizar, só com base na doutrina, a ordenação das despesas. E aí, assim, a gente precisa também entender o contexto da nossa legislação aqui com o contexto da legislação federal, por exemplo, como eu falei agora há pouco. A nossa LDO, o nosso artigo 60, ele é muito pobre, totalmente diferente do que é a previsão que existe no governo federal e até no governo do Estado também. Então, essa, eu posso destacar que é a grande diferença entre o que rege a gente aqui e o que rege eles lá. Então, voltando à pergunta, é extremamente arriscado e perigoso a gente utilizar só a doutrina para basear a prática do ato, que não é se, não. É quando der problema no Tribunal de Contas, os gestores vão ter dificuldades em se defender e o desdobramento disso é aquilo que eu falei. Até sobre o aspecto criminal é possível acontecer. Então, é um ambiente extremamente arriscado para qualquer um que ordena a despesa. Eu só queria que você falasse, antes de me falar sobre a questão do prefeito ter decretado, explicar o que é o decreto de calamidade pública orçamentária, até para as pessoas entenderem isso, eu queria colocar, porque a gente falou sobre aquelas inconsistências que a Câmara, que os vereadores do Grupo dos Bacelar colocam em relação à Lua e como impedimento, inclusive, para não ter levado ela à pauta. O que, claro, é questionado pela base por aquele argumento que eu já falei. Se existem questionamentos, que esses questionamentos sejam colocados em discussão, onde tem que ser colocado, em pauta, e aí, se, por algum motivo, a maioria não acatar, que essa maioria seja responsabilidade. Mas eles colocam pontos que são mostrados como sensíveis e como, por exemplo, R$ 400 para ser usado no Fundo de Qualificação Profissional. Aí eles falam que o Fundo Municipal de Habitação tem R$ 800 por ano, que o programa Minha Casa, Meu Sonho, que seria um programa que o governo está pensando, teria R$ 100 por ano, que saneamento basta R$ 700 por ano. De fato, isso são questões que são colocadas. Aí elas são imexíveis? Elas precisariam que a Prefeitura mudasse? esse valor realmente de fato é isso? Ou é só uma exemplificação? O que de fato significa esses valores apresentados? E de que forma isso poderia ser realmente mexido sem que precisasse segurar tudo isso e chegar ao ponto que chegou? Deixa eu começar respondendo sobre o decreto de calamidade. Bom, o que é o decreto de calamidade? É engraçado que no dia que foi publicado viu uma pessoa comentar mas agora então pode fazer tudo, pode pagar qualquer coisa. não é assim, decreto de calamidade não é isso. O que foi o decreto de calamidade? Foi um aviso para os gestores e para a população que o caos ele estava iminente, o perigo estava se aproximando e ali era um aviso principalmente aos gestores dizendo o seguinte, olha, vai faltar material, vai faltar serviço e vocês têm que se preparar e racionalizar. Então foi um exemplo que eu dei lá numa entrevista que eu fiz lá atrás. Se eu gasto lá na procuradoria, por exemplo, um pacote de papel por dia, uma resma de papel por dia, eu vou ter que fazer esse papel durar uma semana porque eu sei que a hora que acabar eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter orçamento para comprar outro. Se o meu carro sai lá todo dia para fazer uma diligência fora ou se vai ao Rio três vezes por semana, eu vou ter que racionalizar e vai ter que ir um só, sair uma vez só e ir ao Rio uma vez só por semana. E isso em relação a todas as secretarias. Então os materiais que são gastos, por exemplo, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Administração, então esse decreto de calamidade foi um aviso aos gestores, olha, racionaliza e economiza e vai no conta-gota porque vai faltar. E também um aviso à população mostrando esse perigo. Porque assim, o Cláudio e o Rodrigo, muita gente tem criticado dizendo que a gente está alardeando o caos, que a gente está usando as pessoas e tal, as instituições, não é isso, gente. O problema é que a gente está vendo que o perigo está se aproximando, é mais ou menos o navio que você está vendo o iceberg chegando perto, chegando perto, chegando perto, e a gente precisa gritar, a gente precisa avisar, a gente precisa mostrar as consequências daquilo ali. Então, não é fazer esse sensacionalismo, não é a gente querer jogar com as pessoas e as instituições, não é isso. Mas as pessoas precisam estar cientes das consequências que esse problema pode trazer para a gente. E assim, na verdade, a gente é que vai sair prejudicado lá na frente, a gente executiva é que vai sair prejudicado e desgastado lá na frente quando isso acontecer. Só que o que a gente quer é alertar para que isso está na iminência que acontecer e precisam ser adotadas providências que não dependem só da gente para que o barco mude o curso. Então, esse foi o objetivo do decreto de calamidade. E aí, falando sobre a questão do orçamento dos programas de trabalho, qual que é a grande diferença? Muita gente confunde, dizendo assim, ah, mas só tem lá, por exemplo, fundo de trabalho e renda, ou fundo de capital, tem 400 reais. Quer dizer que você vai ter o ano todo para rodar com os 400 reais? Não, não é isso. o importante de conter no orçamento são os programas de trabalho. Aí, voltando um pouquinho do que eu falei atrás, o que é o orçamento? Nada mais é do que um monte de linhazinha ali num documento mostrando cada ação e cada dinheiro que cada ação tem. Então, existindo o programa de trabalho lá, 400 reais, por exemplo, mas se eu consigo, e o prefeito Vladimir, a gestão Frederico Vladimir tem sido muito exitosa nisso, em trazer dinheiro de fora, nada impede que eu suplemente aquele valor ali. Mas se eu não tenho programa de trabalho criado lá, a dificuldade é muito maior. Então, o que é importante? É você ter aquela linhazinha, aquela rubrica, aquele programa de trabalho lá, com o menor valor que seja. Por quê? Porque eu conseguindo dinheiro de fora, eu posso colocar naquele orçamento ou posso remanejar dinheiro de dentro do orçamento também. É possível. Então, é um erro afirmar que o valor que está lá ele é imexível. Ah, não, 400 reais vai ser isso pode ser suplementado. E aí, assim, o Vladimir tem dado mostras ao longo desses anos da capacidade dele de trazer recursos de fora. E aí, Cláudio e Rodrigo, eu quero fazer um parênteses agora, falando um pouquinho sobre o ente município. O ente município é aquele ente público que é o que está mais próximo da população, é o que sofre a maior pressão da população e o que presta maiores serviços à população. Esse é o ente município. Eu sou entusiasta do ente município. Só que qual é o problema do município? Ele tem independência, ele tem competência por um monte de coisa, ele tem autonomia, só que ele não tem dinheiro para fechar as contas. Então, é mais ou menos assim, eu tenho um filho de 18 anos, meu filho, você pode fazer isso tudo aqui, mas o dinheiro está comigo, eu que te pago. Então, que autonomia que você tem? Então, o fato é que os municípios Brasil afora, eles não fecham a conta, até porque aquilo que o município tem de arrecadação própria, que é IPTU, ITBI e IPVA, agora não mais com a reforma tributária, é muito pouco. Aí você imagina o Brasil, que é composto por um universo grande de municípios com características predominantemente rurais. Vou dar um exemplo do Cardoso Moreira. Qual que deve ser a arrecadação de Cardoso Moreira de IPTU, ITBI e ISS? Se sustenta? Eu duvido. Então, se não forem as transferências constitucionais, o que eu estou querendo dizer? Se não são as transferências constitucionais, dinheiro vindo de fora, do Estado, da União, de emenda parlamentar, as contas do município elas não fecham. Não fecham. E a gente passou por isso, e aí sem querer resgatar o passado, mas pegando como referência, a gente passou por isso na gestão anterior. Houve uma incapacidade de trazer dinheiro novo de fora, e por conta disso as coisas não rodaram. Então, a conclusão é essa. As contas de qualquer município, a não ser aqueles grandes capitais, grandes centros e tal, elas fecham. Agora, dos outros municípios, elas não fecham se não tiver dinheiro novo e dinheiro de fora. Aí agora eu fecho parênteses. Então, o Vladimir, com a habilidade que tem, ele trouxe muito dinheiro de transferências constitucionais para cá, emendas parlamentares e tal. Então, o importante no orçamento é que existam lá os programas de trabalho, porque a hora que esses dinheiros de fora chegarem, eles vão ser alocados. Então, resumindo, é um erro afirmar que aquele valor que está lá, pequeno, que seja 400, 800 mil reais, vai ser o valor do ano todo e ele não vai ser alterado. É um erro, é completamente errado isso. E o gerador também, da base, cobram que isso também é um questionamento que pudesse ser feito durante as audiências e a votação, ou seja, que essa discussão acontecesse dentro do plenário. E é o que, inclusive, o objeto também da ação que está sendo movida na terceira vara civil de campos, inclusive, eu já falei, se posicionou dizendo que está aguardando aparecer também no Ministério Público. O que o senhor espera dessas ações que estão sendo feitas, tanto por parte do Ministério Público que tem um inquérito, que é diferente, é um inquérito, ainda não há uma provocação diretamente da Justiça, mas também já há por parte da Justiça uma consulta feita ao Ministério Público. O que o senhor espera dessa reunião de amanhã, dessas ações que são movidas tanto na vara da infância quanto também na terceira vara civil de campos? Eu acho que, inclusive, tem uma também tramitando a segunda vara civil, eu acho, movida também pelo Conselho. Mas o que o senhor espera dessas próprias próximas movimentações tanto no Ministério Público quanto na Justiça? Bom, eu estou muito esperançoso, sabe, Rodrigo e Cláudio. Eu acho que, assim, se a decisão, se a solução para isso vier do Judiciário, eu acho que perde a política, a política perde. Eu acho que isso vai ser ruim de acontecer. Você transfere ao Judiciário a função de resolver um problema. Mas, por outro lado... E o Judiciário também talvez não venha... O Judiciário também tem muito esse respeito também aos poderes. Então, não é tão simples assim como as pessoas pensam, a Justiça vai decidir. Não, por isso tem toda essa tramitação, por isso que, inclusive, a Justiça está consultando o Ministério Público, que tem ouvido as partes, que as pessoas estão colocando como se fosse uma coisa muito simples da Justiça interferir nos poderes. Não é assim, né? É, não é assim. E, assim, é aquilo que eu falei, eu acho que perde a política se a decisão vier de lá. E uma outra questão, é muita gente, não, vamos levar para a Justiça. Eu acho extremamente arriscado pelo seguinte, a Justiça é um ambiente onde as partes têm uma influência muito menor do que é quando você está fora da Justiça, né? Quando você está em um ambiente fora da Justiça, eu tenho capacidade de influenciar com os meus argumentos, com os elementos que eu apresento ali, de uma forma muito maior do que é na Justiça. Porque a Justiça é um terceiro imparcial, que é o juiz que vai decidir. Então, assim, e a possibilidade de sair uma decisão que agrade aos dois é muito mais difícil, porque na Justiça vai ter o seguinte, uma sai satisfeita e outra insatisfeita, né? Por outro lado, quando você faz isso sendo mediado, num acordo, fora do ambiente judicial, a possibilidade de você conseguir uma solução que os dois saiam mais ou menos satisfeitos é muito maior. Então, assim, transferir seu judiciário e deixar para ele resolver lá, eu acho que é ruim por conta disso. e, assim, eu estou muito esperançoso nessa reunião de amanhã, né? Eu acho que a tônica da reunião de amanhã vai ser uma tônica da gente arrefecer os ânimos. Eu, inclusive, ontem liguei para o Flávio, que é o procurador da Câmara lá. O Flávio é meu amigo há mais de 20 anos, a gente se conhece da advocacia aí. E, assim, ele tem um estilo muito parecido com o meu, né? Do diálogo, da composição e tal. Então, assim, a gente, dependendo dos quadros técnicos, eu tenho certeza que a coisa vai fluir, vai caminhar. Então, eu estou muito esperançoso amanhã. Eu acho que a gente entrando com o espírito amanhã desarmado naquela intenção de resolver, eu acho que pode ser muito produtivo. De repente, a gente já sai de lá com uma data de votação da LOA, né? Que é a solução que vai resolver o problema para todo mundo. Para os servidores, para os fornecedores, para as OSCs, inclusive. Então, eu estou muito esperançoso nessa reunião de amanhã. Eu acho que tem tudo para dar certo. E o Ministério Público também, ele tem sido muito prudente na condução disso, né? Eu acho que, assim, se fosse algum tempo atrás, talvez já se teria ajuizado a ação, já se teria buscado. Mas, assim, eu vejo muita prudência por parte do Ministério Público na condução desse assunto. Então, por conta disso, eu estou muito esperançoso de que amanhã, na reunião de amanhã, a gente saia com uma solução positiva aí. Cláudio? Não, que espetáculo, né? Tomara que, de fato, isso aconteça e que a gente, acho que possa desamarrar esse nó aí de uma vez e até pensando em próximas, a gente pensar também nessa questão da mudança da LDO para... Até eu falava aqui, Roberto Lantes, ontem com o Rodrigo e o Rodrigo complementou muito bem e logo depois, não sei se o Rodrigo percebeu, uma parte que eu falei, o Vladimir falou, depois a outra parte, o próprio Marquinhos falou também, presidente da casa, que foi a questão desse artigo fatídico, artigo 60 da LDO que precisa ser, então, reformulado para o próximo ano. E aí o Rodrigo falou, Cláudio, mas não adianta só mudar o artigo 60, porque tem as instituições, as OSCs, que precisam também, porque só mudar o artigo 60 exclui aí, não inclui as OSCs, e que tem OSCs, nós falamos aqui, a PAP, a POI e a PAI, que não tem os serviços similares no governo, na rede pública, municipal nem estadual, então, nem muito menos federal, então, aí fica essa questão para a próxima gestão, o próximo ano, a coisa, então, ser definida dessa forma, talvez, para que o próprio município, e eu digo município, eu digo munícipe, não fique refém de uma situação como essa, teve impasse na lua, teve impasse na lua, o uso, então, aquela referência da LDO, que nós já citamos aqui em outros exemplos, mas a partir, a partir da mudança que precisa ser feita, pois não, Rodrigo? mesmo assim, o Lantz colocou aqui que, a questão do Odésimo é uma solução, mas que dificultaria também, mesmo o uso do Odésimo como é defendido, não é, e não é dessa forma também que hoje se resolveria, não só na questão das OSCs, mas na questão de contratos, como ele falou, segurança, que existiria, vamos dizer assim, na gestão pública, né, e é bom a gente falar... Mas hoje, hoje, Rodrigo, até o oxigênio está em risco, o salário do servidor, tem tanta gente cobrando, a gente que, Cláudio, e meu salário vai sair? Rodrigo, e o salário vai sair? O negócio é intenso, né? É, inclusive, inclusive, são as questões que estão sendo colocadas, né? Eu perguntei, inclusive, ao Marquinho ontem, a respeito dessa questão das 13 OSCs, né? Se foi tratado com o Ministério Público, algo específico em relação a elas, né? Porque, vem sendo feito esse questionamento de que, sem a... que no caso delas, a LOA, sem a LOA, não resolve. E o Marquinho disse que discutiu isso e está analisando isso com o jurídico, né? Para averiguar se elas terão fomento, né? Ele disse que as... que as promotoras receberam a informação do Executivo de que essas instituições não poderiam mais... vai ser, inclusive, um entendimento que ele vai tentar buscar amanhã nessa reunião. Ele falou que amanhã nessa reunião vai tentar buscar, inclusive, um entendimento em relação a essa questão das entidades. caso existisse a possibilidade do município aceitar a proposta que eles levaram. Segundo eles, esse texto pronto ao Ministério Público, né? Dessa proposta do artigo 60, mas o prefeito já sinalizou e outros vereadores da base ontem mesmo na tribuna já sinalizaram que não vão acatar inicialmente essa proposta, porque o que eles querem, de fato, é que sejam discutidos, seja, de fato, votado a lei orçamentária anual, que para eles é o que, de uma certa forma, resolveria todas essas questões. Então, agora, esperar aí essa reunião de amanhã, como o Lantes falou, nesse momento, torcer por esse entendimento, que esse entendimento há de amanhã, e que a própria nota do Ministério Público, quando a gente questionou sobre isso, a gente ontem perguntou como é que, o que ficou definido em relação à reunião. e o próprio Ministério Público trabalha o tempo todo com essa possibilidade de que chegue a um consenso em relação à lei orçamentária anual. Inclusive, na nota que o Ministério Público enviou para a gente ontem, ela traz algumas informações em relação ao compromisso de que, se sanadas as questões técnicas colocadas na LOA, que, de se votar, o MP disse que o presidente assumiu o compromisso de inserir em pauta a votação do projeto LOA, assim que foram sanadas as falhas técnicas descritas em caráter de urgência e observando como prazo máximo o mês de janeiro. Então, assim, se realmente amanhã chegasse ao acordo que existem essas falhas técnicas, que, de uma certa forma, o Lantes já colocou que não considera que existe, o Marquinhos se comprometeu a seguir esse prazo máximo do mês de janeiro para colocar a LOA em votação. Isso é se, vou repetindo, se, segundo foi colocado por ele, forem resolvidas essas falhas técnicas que são colocadas pelo Marquinhos. Mas aí, agora, esperar realmente esse despejo, lembrando que hoje seguem lá sendo realizadas audiências na Câmara dentro das que foram previstas pela comissão, porque, por mais que o Lantes tenha dito aqui em relação a considerar a legalidade da audiência que aconteceu no dia 27 da CDL, a Câmara não entendeu dessa forma e fracionou a realização das audiências públicas no dia 27 de fevereiro. E aí, a audiência na semana passada não aconteceu por causa de problemas de falta de energia, foi remarcada para hoje, hoje vai estar discutindo obras, transporte, também vai estar sendo discutido o breve campus e a questão dos servidores municipais é a audiência que está convocada para daqui a pouco, daqui a pouquinho, às nove horas está marcada essa audiência lá, e a gente, claro, vai acompanhar para saber até o que vai estar sendo colocado e tentar criar pelo menos essa expectativa de que amanhã tenha essa tentativa por parte do Ministério Público de buscar esse consenso e acho que fica a torcida de toda a população de Campos para que esse desfecho possa vir da melhor forma possível o quanto antes. Porque, sem considerar um lado ou considerar o outro, a gente tem no meio do caminho pelo menos por parte das 13 OSCs total insegurança do que elas vão receber e elas têm colocado isso aqui no programa porque mesmo que elas assinem o contrato depois, lá em fevereiro, por exemplo, elas vão ficar no prejuízo em relação a esse mês e um mês de repasse para algumas dessas instituições pode significar, segundo o Renato Gonçalves, que é o representante do fórum, o fechamento, inclusive, de algumas delas. Então, assim, volta a falar, a gente tem que trazer daqui o que as pessoas colocam para a gente, e a gente com certeza vai estar sempre buscando também o contraditório, que é o nosso papel aqui na rádio. Perfeito você, Rodrigo, perfeito. Também vou fechar aqui e só colocar, o Landis foi muito claro hoje aqui com a gente, mais cedo quando ele disse que se reencaminhar a LOA com os devidos acertos aí é também entrar numa furada, já que perde o prazo, né? Enfim, complicado. O Henrique da Hora coloca aqui no Face, calamidade orçamentária não é um exagero, aí ele contextualiza, em um passado recente, no governo Diniz, houve falta de financeiro e houve superação da sociedade, ou seja, naquela época ninguém parou. Como afastar o debate técnico do debate político? Tenho a impressão de que se não fosse ano eleitoral não estaríamos nesse, debatendo isso. Quer responder aí por favor, o Landis? Quero, quero assim, um abraço para o Henrique, Henrique é um grande amigo. Eu acho assim, separar o debate técnico do político é o que a gente está tentando fazer aqui agora. E comparar a gestão do prefeito Rafael Conde isso aconteceu lá atrás e existia o problema lá naquela situação financeira não orçamentária com hoje, é um pouquinho justo pelo seguinte, a quantidade de frentes de trabalho que se abriu hoje em relação ao que era da gestão anterior é muito grande, muito, muito grande. Então assim, você vai comparar meio que laranja com banana, então a comparação não fica legal nesse ponto. E aí falando do que aconteceu lá também no ano eleitoral da gestão Rafael, qual foi o grande diferenciador que a gente vê agora que não está acontecendo? Lá naquela oportunidade o Vladimir ele reuniu os então cinco vereadores de oposição na época fizeram um compromisso em votar favorável com o governo. Então assim, mesmo sendo oposição houve uma intermediação, uma interferência direta do Vladimir enquanto líder político daqueles representantes para que fosse aprovado. Então assim, foi o jogo dentro das quatro linhas. Então naquela oportunidade foi aprovado e o governo rodou normalmente. E aí assim, quando a gente fala da correção das abro aspas inconsistências, a gente só pode, só tem que ter aquele cuidado, de repente a gente está corrigindo essas supostas abro aspas inconsistências e substituindo a vontade popular que deveria ter sido manifestada lá na Câmara quando fosse votado, quando fosse tramitado pelos vereadores lá para as emendas. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, Cláudio, sobre a questão do decreto de calamidade não ser um exagero. Não é, sabe por quê? É aquilo que eu falei agora há pouco. É um aviso para a sociedade e para os gestores de que as coisas vão acabar, o material vai acabar, o serviço vai precisar parar de ser prestado, porque se não houvesse esse decreto de calamidade avisando as pessoas, o que ia acontecer? A máquina ia tocar normal, aí no meu exemplo lá, eu ia continuar gastando a uma resma de papel por dia, só que daria uma semana eu não teria mais papel, eu não teria mais gasolina para andar com o carro. Então não se trata de exagero, se trata de um aviso que foi encaminhado para os gestores e para a população, avisando o seguinte, olha, racionaliza porque o perigo está chegando e é muito provável que falte material e serviço se essa conjuntura se mantiver. E aí você também falou, Cláudio, sobre a questão da folha de pagamento da aflição dos servidores. Então hoje, por exemplo, o campus tem cerca de 15 mil servidores ativos. E assim, a gente não processa e desprocessa uma folha apertando o botão. Não é uma coisa, não aperta o botão e agora o salário todo mundo está lá. Não é assim. O processar a folha, ele tem todo um procedimento prévio, você mexe com contabilidade, você mexe com orçamentário, você mexe com financeiro, você mexe com sistema. Então assim, tanto é que a folha de pagamento quando os servidores recebem no final do mês, ela não é processada três, quatro dias antes, ela é processada dez, quinze dias antes. Então assim, o impacto que esse impasse está gerando é muito grande, porque a gente está naquela situação, processa, desprocessa, compra, licita, não licita, assenta o contrato, não assenta. Então isso em termos gerais para a administração, em termos gerenciais, isso é horrível, traz uma segurança muito ruim. E assim, vai querendo ou não, vai ficar um vácuo, porque ainda que seja aprovado, por exemplo, essa semana, e aí se comece a rodar orçamento financeiro, aqueles processos, aquelas coisas, aquelas renovações que estão engarrafadas em algum lugar, elas vão começar a andar. E aí assim, será que a máquina vai conseguir dar vazão para tudo isso que está engarrafado? Mais ou menos uma rua, a rua de trás está fechada, aí abriu o trânsito, vai todo mundo engarrafar na rua da frente. Então se vai trazer, querendo ou não, só a hora que for regularizado, vai trazer também um relativo prejuízo, porque o tempo que a gente vai precisar para regularizar esse buraco que ficou para trás, ele é muito grande. Então assim, o prejuízo é... E aí você falou da alteração da LDO ao futuro, né? A gente já entrou no radar lá, é necessário a gente alterar, e aí aquilo que eu te falei, as pesquisas que eu fiz pararam em 2005, de 2005 para cá, isso vem se repetindo, a redação desse artigo vem se repetindo, se teve erro, foi um erro conjunto, porque, repetindo, a lei, ela é elaborada pelo executivo e encaminhada para o legislativo para análise, para discussão, para análise de texto, então assim, passou também dessa forma desde 2005 pelo legislativo, e especificamente essa LDO agora, passou pela casa legislativa lá e ninguém detectou isso, então assim, se houve um erro, foi um erro conjunto aí, mas o fato é esse, para frente, a gente vai precisar alterar a LDO, isso aí já é fato. E aí, só para finalizar, falando um pouquinho das OSCs, o papel de quem é gestor da OSC também é complicado, porque assim, você mencionou aí, Claudio, que o presidente lá, ele vai tentar arrumar alguma solução paliativa e tal, os gestores das OSCs, eles também precisam ter cuidado, porque assim, a mesma formalidade que agente gestor público está sujeito, aqueles que recebem verba pública também estão sujeitos, então assim, se tiver questionamento, se tiver qualquer regularidade depois, isso vai para o CPF do gestor. Eu vou te dar um exemplo, a gente tem lá uma, lá na procuradoria, a gente tem uma execução fiscal, um valor alto, de uma pessoa que foi dirigente de uma entidade lá no passado e que naquela oportunidade o tribunal de contas entendeu que teve uma irregularidade lá na prestação de contas dela, que determinado documento não comprovou aquela despesa e tal, enfim, o fato é que o tribunal manteve esse entendimento, o processo está lá na justiça, o município cobra isso, e aí essa pessoa foi me procurar, assim, com o coração partido, porque eu vi que o cara estava de boa fé, não é um cara, é um cara que tem um histórico familiar, profissional, social, um cara íntegro, direito, mas o cara lá atrás praticou um ato que o tribunal entendeu que era irregular. O fato é que hoje o cara tem uma dívida altíssima lá, com risco até de comprometer todo o patrimônio que ele conseguiu ao longo da vida, então, assim, as consequências de um ato praticado há 10, 15 anos atrás aparecem agora e repercutem para a vida desse cidadão. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter muito cuidado com essa solução que vai vir para as OSCs, porque se não for aquela solução que a lei prevê na LOA, qualquer outra solução também pode colocar esses gestores em risco. Para quem não conhece de coisa pública, não foi gestor, não trabalha com isso, pode achar que eu estou fazendo terrorismo, que eu estou querendo botar um argumento para criar terror, não é isso. É porque a gente sabe que o dia a dia do gestor público, daquele que mexe com verba pública, ele é difícil. E, repetindo, a consequência não é agora. O tribunal de contas, os órgãos de controle, eles não vêm aqui agora impedir você de praticar o ato. Não. Você pratica o ato para daria três, quatro anos e dar problema. Então, enfim, resumindo, a gente precisa ter cuidado com essa solução que vai vir para as OSCs para que isso não vire um problema depois. E a reunião? Pode falar o horário para a gente? Confirmar? 10h30 mesmo? A reunião está marcada para 10h30, a princípio, e aí devemos comparecer o prefeito Vladimir e eu estarei presente, nosso representante da Secretaria do Controle, e acho que o presidente, não acho, o presidente Marquinhos Bacelar vai estar presente também, certamente o procurador dele e alguém do quadro técnico dele lá para a gente poder fazer um bate-bola dessas questões lá. Então, está marcado para amanhã 10h30 do Ministério Público. Muito bem. Então, amanhã 10h30. Amanhã 10h30. Sai a solução ou não sai? Claudio, eu estou muito esperançoso, vamos torcer para isso, vamos orar para a paz do Senhor, porque tudo primeiro é de acordo com a vontade dele. A gente, às vezes, faz um planejamento, faz uma programação ali e daqui a cinco minutos o negócio vira, ou seja, não está na nossa mão. As coisas estão muito menos na nossa mão do que a gente imagina. Então, primeiro pedir para a paz do Senhor para que dê sabedoria e discernimento para todos nós, para que dê calma para os personagens políticos que eu consigo ali entender e aceitar, enfim, ceder o que precisa ceder. Então, a expectativa é grande. Eu estou muito esperançoso para que esse impasse seja resolvido, que está tirando o sono de muita gente. Nós, inclusive, aqui, a gente está nessa aflição. É um período que era para a gente estar tirando uns diazinhos de folga, recarregando as baterias por ano difícil que vai vir aí. A gente está aqui envolvido nisso dia a dia, sábado, domingo, feriado. Eu brincava mais cedo. A gente estava brincando com o Claudio fora do ar aqui. A gente está, no final de semana, tomando uma cerveja e você está pensando naquilo. Você está com a família e está pensando naquilo. Você está na praia e está pensando naquilo. O negócio ocupou um espaço na mente da gente que é terrível. Mas a gente brinca, sim, pessoal, mas é para descontrair, mas o assunto é sério e tem trazido muita preocupação. Então, eu espero, de verdade, que amanhã a gente consiga sair com uma solução salomônica de lá. Deu show. Deu show. Tem um amigo meu aí, que estava em gruça tomando a cervejinha, aí o garçom chegou, um peixe, senhor? Não, veio uma lua. Aí o cara... Boa, boa. Não, é, fazendo propaganda de uma cerveja, é uma cerveja que o pessoal fala que é a boa, lembra? Aham. Aí o povo fala boa, o povo já falou, não, gente, era boa, cerveja. E ele aproveitou o feriado para descansar em Santa Mara. É mole não, cara. Muito bom. Mas o trabalho de vocês, do Rodrigo, na parte jornalística, o seu, na parte técnica, tem sido fundamental. neste momento e vale o sacrifício. Amigo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Folha Noir e espero em breve poder ter novamente sua presença, sempre, claro, falando de coisa boa. Bom dia para você, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos desse dia de hoje. Forte abraço e mais sucesso ainda para você e para a sua esposa, que eu sou fã dela, é que eu não tive dinheiro, mas que eu tentei trazer, eu tentei. Abraço aí na Alessandra e na filhinha também, na família, todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Claudio. Obrigado, Rodrigo. Quero agradecer a recepção de vocês, agradecer àqueles que estavam assistindo e ouvindo a gente também. E estou lá à disposição sempre que for preciso. Confesso que eu não gosto muito da entrevista, eu acho que o procurador-geral é uma figura que não tem que aparecer muito. É mais ou menos um jogo de futebol. O jogo de futebol é bom quando o juiz não aparece. Quando o árbitro aparece ali é porque o jogo não está legal. Então, é essa a filosofia. Mas assim, não me furto, sempre que for chamado, vou estar à disposição. Fica aqui a nossa torcida de coração para que esse assunto seja resolvido amanhã. É muita gente que pode ser impactada, que já está sendo impactada por conta disso. Então, fica os votos aí de sabedoria, serenidade, que a gente possa entrar amanhã com o espírito desarmado e que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível. para a gente virar a página e trabalhar naquilo que realmente merece a nossa atenção e o nosso esforço. Então, um grande abraço para vocês aí e sigo à disposição. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado também mais uma vez. Valeu por hoje. Amanhã estaremos de volta. Lembrando que hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas, o Impresso, e na Casa dos Assinantes já desde cedo, e também o Portal Folha 1 sendo atualizado a todo instante. Obrigado por hoje, Rodrigo. Sim, a gente tem aí um dia longo ainda pela frente, como eu falei, tem audiência daqui a pouco, também tem sessão na Câmara marcada para mais tarde, e vamos ver se vai ser um dia com ânimos um pouco mais calmos para que amanhã a gente tenha aí essa audiência num clima mais ameno, sem muita tensão, para que todo mundo chegue lá mais desarmado, vamos dizer assim, e que esse consenso possa vir de alguma forma, e é aquele negócio, se a gente tiver aqui um CD de um lado, outro CD do outro, que isso seja perante ao Ministério Público, para que não se tenha nenhuma dúvida, que nenhum tipo de acordo não republicano possa ter sido feito, porque existem muito esses questionamentos, muitas vezes, as pessoas colocam muitos políticos em xeque, quando na verdade a questão política sobressai em cima do técnico, e isso a gente precisa também mudar um pouco, então amanhã, diante do Ministério Público, esse acordo vindo, não deixa dúvida nenhuma para a sociedade, mostra realmente o que foi feito, foi feito dentro de um acordo acompanhado pelo, vamos dizer assim, um poder independente, pelo órgão independente, para que ninguém depois fique também, porque o que, às vezes, o que inflama essas discussões não são nem os próprios políticos, não, é a própria população quando fica colocando o político sempre no mesmo balaio, que achando que tudo tem jogo de interesse, que tudo é por interesse que muitas vezes não são direcionados exatamente aos interesses da população, são interesses pessoais e não são interesses da população, então amanhã nessa audiência, nessa reunião, não vai ficar nenhuma dúvida, porque lá vai estar o Ministério Público e o que sai de lá teve o aval, vamos dizer assim, de um órgão independente e técnico, e não a discussão política, então é o que a gente torce para que amanhã realmente aconteça. Muito bem, só informar que a Beira Valão, José Alves de Azevedo, pista que sai da 28 de março para a Formosa, nesse sentido, passando ali no Plantador de Cana, perto da Aldo Avia, esse trecho lá da 28 de março está fechado e eu estou observando aqui pelas câmeras do Senza Net, está mais complicado que a Lua, rapaz está muito embolado ali, embolou o trânsito todo, só para aliviar vocês dois aí, está uma tensão ali que os carros que vêm da Beira Valão, passando ali pelo contorno ou vindo do Capão, IPS, aquela região ali, tem que dobrar à esquerda pela 28 de março, imagina, dois ônibus juntos, um do lado do outro e mais um atrás, três, embola tudo para tudo, está um pandemônio, a situação ali é muito complicada agora a orientação para os motoristas evitarem a 28 de março com Beira Valão e ter uns reflexos ali já nas proximidades. Lândio, mais uma vez, obrigado, bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Abraço pessoal, até. Valeu. Obrigado, Lândio. Como diz Aloysio, na política de campos pode ter tudo, menos você morrer de tédio, de tédio não morre, mas morre de estresse aí, só rindo para não chorar, nove horas e cinco minutos, obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado também. A gente volta amanhã com Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed de Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. e Vacina Plínio Bacelar Tchau, tchau.